Os dois são fedorentos! Eu acho bom a gente caprichar. De chapéu ficamos bem, de fraque também. Quando nós chegamos na cidade, sabemos que fica, hein? Mas ninguém fala desse jeito. Vem na minha, gênio! Eu fosse cair de um parapeito, com uma cueca ele dava um jeito. Sou inteligente e refinado, e eu sou o mais ousado. Somos inimigos, nos gostamos desgostando. Somos inimigos, ele é um irmão amolando. Gosto de cálculos complexos, e eu de te deixar perplexo. Cada um de nós tem seu papel nessa coisa sem nexo. Pois, somos inimigos, nos gostamos desgostando. Somos inimigos, ele é um irmão amolando. Nem amigos, nem inimigos, é assim. Somos só inimigos até o fim. Somos inimigos, ele é um irmão amolando. Somos inimigos, ele é um irmão amolando.